Nossa, o cabelo dele é branco, nossa, ele deve ser um baita de um gato, eu quero ver a cara desse homem Eu sei que existia alguém escondido na sombra Olha esse cilhão dela, muito lindo E ele estava atrás do Dócrates, essa pessoa quer a armadura de ouro Nossa, a Amazonas é muito longe Algum ser maligno que vai provocar uma crise na humanidade Uma entidade maligna que não tem o menor escrúpulo em destruir a humanidade para realizar seus objetivos Será que a rede de informações da fundação não sabe nada sobre essa pessoa? Não, o que eu falei é apenas uma intuição, mas eu sei que eu estou certa Ah, agora eu entendi O quê? Você é mesmo impressionante, deixou todo mundo confuso, Saori, olha só Ficaram todos com cara de bobos Eu vou entender isso como um elogio Por que você não usa sua intuição agora, Saori? Vocês acreditam em intuição? Eu tenho o pressentimento que as últimas palavras do meu irmão De que alguma coisa estranha aconteceu no santuário Está relacionado com o ataque do Dócrates Ele não nos atacou por acaso Eu também acho Se bem que não podemos trabalhar com hipóteses, precisamos de certezas O que está claro é que estão acontecendo muitas coisas estranhas no santuário E não podemos saber quais são Enquanto isso, o futuro do mundo corre perigo O que? Você quer dizer que Dócrates também foi derrotado por míseros cavaleiros de bronze? E você se atreve a vir aqui sem a máscara da armadura de ouro? Oh, desculpe, eu sinto muito, mestre Inútil! Só vou te recordar uma coisa Lembre-se do que te disse quando eu coloquei neste posto Que qualquer fracasso seu você pagaria uma vida Não, eu também tenho ele Eu lhe imploro, senhor Por favor, me dê outra chance Eu já tenho planos para recuperar a máscara da armadura de ouro E ao mesmo tempo me livrar dos cavaleiros de bronze Nossa, o cabelo dele é branco? É? Nossa, o cabelo dele é branco Nossa, ele deve ser um baita de um gato Eu quero ver a cara desse homem Está certo Já que você conseguiu pegar a maioria das partes O cabelo maravilhoso Eu vou lhe dar mais uma chance Mas não se atreva a falhar desta vez Senão vai se arrepender Tadinho do velho Espero que você tenha entendido, China Nossas vidas estão em jogo Temos que ganhar a confiança de nosso mestre A culpa é sua Para quem quer homens Quando uma mulher seria mais indicada Para eliminar a seia e os cavaleiros de bronze É o mundo disse A estrela do espetáculo não deve aparecer no palco até o final Ela disse na cara que os homens são planos Quando você é para esta missão Existe sim, é outra mulher Outra mulher? E ela é de total confiança Você deve estar falando da mulher Que o irmão do nosso atual mestre Baniu para uma colônia penal em uma ilha Deve estar falando de giste É ela mesmo E com seus cavaleiros fantasmas é invencível Se você acha que esta é a solução para os nossos problemas Darei ordens para que esteja aqui o quanto antes Não se arrependerá O seu filho está próximo sem mim Eu orro, coitadinho do seia, velho E ela falou com uma mentira É verdade Uma delícia, ó Adorei Homem só um bando de inúteis Isso, tudo bom, querida Você por aqui Ficar no meio desses plebeus aí Pelo amor de Deus Nossa Ai, adorei Uma mentira É, mulher que eles estavam falando, né Venham até mim, cavaleiros fantasmas Serpente marinha está aí Você está aí? Nossa, olha o meu Deus Que fofa Acabou que ganhou Nem precisou Pronto, tá ótimo A sua disposição, senhora Venha você também Melhor que dar é me saber, né Nossa, isso ficou muito estranho Mas enfim, não se entenda Vocês entenderam As suas ordens Por que eu quero ver uma triste na cabeça? Amém, Messe Finalmente recebi a notícia que estava esperando há 10 anos Nosso exílio temer Nos deixaram voltar Isso é verdade? Que maravilha Melhor receber que dá Verdade Cara, um parece um largadiche Outro tem uma crista de galinha Gente, eu não quis falar Tipo assim De uma forma maliciosa Vocês que são muito maliciosa Que coisa feia Olha lá Credo, parece uma cobra lá Não sei lá como é Alerta! Invasores a bordo! Ataquem! Alguém quer uma boa briga? E esse daí parece um tubarão Não tem isso Eu não gostei Eu vou fazer desse barco Um barco fantasma Que a força dos torpedos Venham até mim Como aconteceu anteriormente No caso do petroleiro afundado Não há sobreviventes Da explosão do barco de patrulha Isso torna impossível Descobrir a causa do acidente É terrível Isso é horrível Eu estou preocupada Temos um imenso petroleiro No mar do Caribe Aqui é Nishiyama Do departamento marítimo Queria falar comigo Nossa, isso é muito tecnológico Credo Nossa, que tecnológico Gostei Eu fui informado Que ele acabou de ser sequestrado No Caribe Eles querem o seguinte Que os quatro cavaleiros de bronze Levem a máscara da armadura de ouro Para o mar do Caribe Imediatamente E se as ordens não forem cumpridas Eles vão destruir o petroleiro Da mesma maneira Que fizeram nos ataques A outros barcos O que vamos fazer? Não dá? Isso quer dizer Que surge mais um oponente Com certeza É mais um plano Para eliminarmos Infelizmente Só existe uma única maneira De termos certeza disso É indo até lá Eu acho que essa É a única solução Vamos pegar a máscara E partir imediatamente Espere Aquela máscara da armadura de ouro É insubstituível E para a fundação O que é perder um mísero petroleiro? Se for o caso Destruam ele Mas o que você está falando? Que poder Nossa Se aquele petroleiro afundar Não apenas uma enorme quantidade de petróleo Vai poluir o mar Mas também a energia nuclear Liberada pelo reator Vai matar todas as formas de vida marinha Nos próximos 500 anos Desculpe, senhorita Nós não deixaremos que isso aconteça Nossa honra de cavaleiros está em jogo Não vamos deixar que fiquem com a máscara da armadura Assim que nós tivermos uma chance Vamos derrotá-los Eu prometo, Saori Eles não gostaram demais Para, eles não gostaram demais Eles já fizeram isso Para salvar Saori Ai, agora eu vou fazer de novo Não vai dar certo Não vai dar certo Uma hora ou outra vai dar errado Não vai dar certo